Música Gente, começando mais um dia de viagem Acabei de chegar em Goiânia Acabei de encerrar o dia de viagem de Brasília E comecei esse Ó, e já chegamos com chuva Ai gente, tá chovendo lá Espero dar pra vocês ver Mas que tempinho gostoso Vou tomar um banhozinho, descansar um pouco Passar a semana aqui com a minha vó Espero muito que vocês gostem Energia acabou e a gente tá aqui vendo fotos antigas Música 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 Lanchinho na casa da vovó Suquinho de morango Oh, que delícia Bom dia, gente Hoje é terça Dá oi aí Tô aqui, gente Tomou café E eu tô aqui agora, ó Deixando pra editar O vídeo mais certo Vamos dar uma passeada? Vamos andar um pouco Então tá certo Eu levo vocês Ó, comidinha da vovó Dá um oi, vó No vídeo Oi gente, já é terça-feira Tô aqui com o Ricardo E a gente tá saindo pra passear um pouquinho A gente vai ali na Praça do Sol Que tem um Eu Amo Goiânia Aquelas placas bem granonas pra te dar foto E rezar pra não chover Tá com o guarda-chuva aí, amor Tô aqui, ó Porque tá um tempo lá fora Que eu tô com medo de chover Mas vamos, né Olha que lindo, gente O Eu Amo Goiânia Aqui na Praça do Sol Ela foi toda revitalizada Tá bem bonita Temos agora aqui no Extra Vou te dar umas comprinhas, amor Vou te dar um perfume Hum, feio Vamos passear Acabamos de chegar da rua Agora tô aqui deitada descansando Ricardo Cadê você, amor? Ali é o meu Ali a gente vai dar uma vista Gente, a gente faz isso aqui A gente come e dorme Só come e dorme Tem coisa melhor do que casa de vó? Ó, casa de vó é assim A gente só come Come, come Bom dia, gente Hoje é quarta-feira E a programação é dar uma volta Ali, ó Tô tentando mostrar pra vocês Lá no horto Ali dentro do zoológico Ele é super grande Vamos ver, né A gente vai animar A gente acordou um pouquinho tarde Então bora tomar um café E descer Dá bom dia pro vlog? Sorriso Pronto, eu vou dar aquela caminhada básica Chegamos aqui no horto Hoje o tempo tá nublado Vamos pra caminhar Gente, aquela ali É a maternidade onde eu nasci Na verdade não é mais uma maternidade É uma clínica Mas foi aqui que eu nasci Como diz minha mãe Com rugido do leão Porque logo aqui No horto Aqui dentro É o zoológico Vou mostrar lá na entrada pra vocês Dessa vez a gente não vai Porque a gente já foi também Outras vezes Gente, nessa parte Ficam os macaquinhos E tem um bem Aqui assim Não sei se dá pra ver Pretinho Cadê? Eles ficam escondidos Entrando Ah, ó Ih, tá balançando Ah lá, ele tá balançando Vocês tão vendo? Ó, logo aqui Assim Uh, aqui Ah, ele tá balançando Que legal É bem legal esse zoológico Mas a gente não vai entrar Porque nós já viemos outra vez Mas é bem bacana Vamos, amor Continuar a caminhada? E aqui, ó É a parte das aves Vou dar um zoom Pra vocês verem E a gente tá quase no fim da volta A gente vê que não é extra Vou mostrar pra vocês O que eu vou encontrar Eu vim comprar Uma roupinha de neném Pra uma amiga minha daqui Que tá graça Ela vai lá me ver hoje Vamos ver o que eu acho Chegamos da caminhada já Almoçamos Lavei meu cabelo Tava tudo suado Depois de 5km E agora estou esperando Minha amiga Que eu falei pra vocês Ela vai vir aqui E se der eu mostro Um pouquinho pra vocês Tá bom? Gente, já são mais de 6 da tarde Minha amiga já foi Acabei nem filmando Porque sabe quando você fica muito tempo Sem ver uma pessoa Você fica conversando Conversando e nem lembra A gente nem tirou foto Nossa Mas foi ótimo Essa minha amiga Ela chama Renata A gente é amiga Mais de 10 anos Na época que eu morei aqui E nossa Foi muito boa Ela tá gravidinha Gente Eu falei pra vocês E foi muito bom Reencontrar Agora vamos ver Gente O que eu vou fazer Mais hoje Vou ficar aqui Até amanhã E sexta Partiu mais viagem Tá bom? Se tiver mais alguma coisa Eu mostro pra vocês Estamos aqui prontos Agora E a gente vai Sair pra jantar No restaurante Tá pronto, amor? Vamos nessa Então bora Bom dia, gente Hoje é quinta-feira Praticamente nosso último dia inteiro Aqui em Goiânia E agora é cedo E a gente já tá de pé Porque hoje é dia Sabe de que? De feira, gente Isso Vim em Goiânia E não ir em feira É a mesma coisa Que não vim em Goiânia Então não podia faltar A gente vai lá Fazer umas comprinhas Levar uns presentes Também pra família Que não veio com a gente E vou tentar levar vocês Não prometo ficar filmando muito Né, gente Porque feira é feira E é meio perigoso Mas se der Eu filmo um pouquinho sim Então Bora chamar o Uber Porque a gente vai de Uber E pela primeira vez Eu vou andar de Uber Porque é na minha cidade Agora que chegou E já que a gente Não tá de carro aqui Então a gente vai testar o Uber Depois eu conto pra vocês E aí E aí E aí E aí E aí Estamos aqui na feira da estação Já fizemos uma comprinha Pra mim E agora a gente parou aqui Não é? É sim Dá oi Olá E a gente E a gente A gente deu uma parada Acabou Ricardo Porque amanhã São as roupas muito bonitas Vestidos de festa Sapato Bolsa Lá tem de tudo Lá também tem uma praça de alimentação Eu gosto muito de ir lá Porque é uma feira fechada Bem estruturada Não é aquela feira com muita gente Música 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 Música